Olá para você que está assistindo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Natan e no vídeo de hoje, tipo um vlog super diferente, eu estou apenas, tipo, apenas, tipo, apenas mesmo no meio da Arena Joinville, tipo, gravando um vlog do nada, tem uns jogador ali, técnico tá ali, tipo, galera tá tudo ali e eu tô de boa, tipo, cara, tá ligado? O tanto de jogo, digamos que, jogos importantes que aconteceram em Joinville? Do nada eu tô aqui dentro gravando um vídeo, tá ligado? É a primeira vez na minha vida que eu entro na Arena e eu tô aqui gravando um vlog. Então eu vou gravar um tour rapidinho se eu conseguir ali pra vocês, vou tentar vídeo com um jogador também e, cara, só dá vontade de sair correndo nisso daqui, tá ligado? Tipo, só dá vontade de sair correndo nisso, tipo, eu tô sem palavras. É um vídeo do nada que tá no canal, então tá daqui a pouco, se eu não voltar, não voltei, falou! Fui expulso aqui da Arena, fui expulsato da Arena, fui expulso.